O bolo é de fígado com ervilhas e a cobertura de purê de batatas. Os cupcakes são dos mesmos ingredientes. Vai dizer se não parece um bolo de verdade. E também tem os petiscos, de hortelã, beterraba, banana, tudo para incluir os pets na Páscoa. Por que não incluir nossos bichinhos de estimação na nossa Páscoa, né? Mesmo porque a gente não pode dar o chocolate. A alfarroba é bastante parecida, até o mesmo cheiro, sabor de chocolate. A Nilvânia começou a investir na alimentação saudável da Mel e da Sol, depois que a Mel ficou doente. A minha cachorrinha mais velha, a Mel, ela teve 44 cálculos na vestiga. Daí, 30, 40 dias, nós fizemos um outro som para revisão, ela já estava formando novos cálculos. Aí a veterinária falou, Nilvânia, ou você vai para a alimentação natural, ou nós vamos ter que abrir a Mel todo mês, coisa que eu não quero. Hoje a rotina mudou. E ela ainda fez da alimentação saudável para os pets um negócio. E as duas adoram. A Mel e a Sol, elas já estão super acostumadas com o petisco. Ó, fica doidinha, né? Esse aqui é um petisco, inclusive ele tem uma carinha de coelhinho. É um petisco de alfarroba. Ó, as duas ficam realmente malucas, doidas, querendo. A Sol conseguiu levar o petisco. Vamos dar um para a Mel. Que faz muito bem para a saúde, inclusive, porque tem muita fibra. E não é doce. Na verdade, é uma planta que imita, aí, mais ou menos se assemelha com o cacau. Mas não faz mal, porque não é doce. O chocolate, ele tem uma substância, além da cafeína, até o bromina, que são substâncias tóxicas para os cães. Que, dependendo da quantidade, vai pegar sistema nervoso central, podendo dar de vômito e diarreias até convulsões, e da quantidade até chegar a óbito. O veterinário alerta que o que é bom para a gente, nem sempre é bom para o animal. Às vezes tem gente, pô, está tomando um pirulito, dá um pirulito para o cachorro, chupando picolé, não tem essa necessidade. Mas a humanização, hoje são filhos, né? São membros da família. Então, o que você usa para você, você quer dar para o animal. Mas algumas coisas é prejudicial. Se for para colocar os cachorrinhos na festa de Páscoa, use a criatividade de um jeito seguro, e que eles adoram.